Item de número 10, é o processo 48.500.001586.1999.83, que trata de requerimento administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., com vistas à anulação da resolução autosativa número 4.847.2014, que autorizou o estabelecimento de instalação exclusiva para fornecimento de energia elétrica de interesse restrito ao consumidor Braskem Petroquímica S.A. e ao consumidor Braskem Kepar S.A. em favor da Petróleo Brasileiro S.A. no município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos, informe que para o item há três pedidos de sustentação oral. Em 6 de março de 2014, por meio da correspondência conjunta sem número a Braskem S.A. e a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, solicitaram a autorização da ANEL para a interligação direta de duas unidades consumidores industriais da Braskem, localizada no município de Duque de Caxias, a usina termoelétrica governador Leandro Brizola, denominada UTE-GLB, autorgada por transferência à Petrobras nos termos da resolução 161 de 30 de maio de 2000, com cópia à resolução autorizativa 1280, de 4 de março de 2008. Por meio da nota técnica 355, de 26 de agosto de 2014, a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG fez análise do assunto e concluiu favoravelmente a autorização para a implantação da linha de interesse restrito que visa conectar a UTE-GLB às unidades consumidoras UINB4 da Braskem e Kepar S.A. e PP5 da Braskem Petroquímica Limitada. Em 16 de setembro de 2014, por meio da resolução autorizativa 4.847, a ANEL autorizou a Petrobras a estabelecer-se instalação de interesse restrito para o suprimento de energia elétrica às cargas das unidades UINB4 e PP5, localizadas no município de Caxias, Estado de Rio de Janeiro. Em 13 de março de 2015, por meio da carta CT-CCE 0631, a CCE apresentou proposta à superintendência de regulação em estudos econômicos de mercado sobre o tratamento a ser dado à modelagem das unidades consumidoras abrangida pela resolução 4.847, de 2014. Em 11 de novembro de 2015, provocada pela Petrobras barra Braskem, o Operador Nacional do Sistema, por meio da carta 0767, barra 200, barra 2015, levantou dúvidas sobre a modelagem das referidas cargas para o atendimento ao pleito de modificação do sistema de emissão de saturamento. Em 24 de janeiro de 2016, por meio da carta sem número, a Petrobras Braskem questionou a SCG sobre quem deteria a propriedade e responsabilidade técnica das instalações de interesse restrito e sobre quem seria responsável pelo SMF da referida às cargas. Em 26 de janeiro de 2016, a Ampla Energia e Serviço apresentou requerimento administrativo pleiteando a anulação da resolução 4.847, de 2014, sob a alegação de que a resolução em tela padece de vícios de ilegalidade e, portanto, deve ser declarada nula. Em 10 de fevereiro de 2016, mediante sorteio, o processo foi amedistribuído. Em 2 de março de 2016, a SCG encaminhou as questões formuladas pela Petrobras barra Braskem à superintendência de regulação do serviço de distribuição da SRD para que fossem esclarecidas diretamente aos interessados as questões sobre a titularidade da LT autorizada e sobre a modelagem das cargas. Em 21 de março de 2016, por meio do Memorando 105, a SRD respondeu à SCG, informando que a própria SCG poderia responder aos interessados sobre a propriedade e responsabilidade técnica da instalação. Quanto ao responsável pelo SMF, sugeriu que a questão fosse endereçada à SRM, haja visto que a CCE, como já mencionado anteriormente, já havia levantado tal questão perante aquela superintendência. Em 9 de março de 2016, por meio do Memorando 189, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria em relação aos questionamentos apresentados pela requerente sobre a legalidade da Resolução 4.847. Em 20 de março de 2016, por meio do parecer 253, a Procuradoria concluiu que o requerimento administrativo em exame não evidenciou vício de ilegalidade capaz de levar à anulação da Resolução 4.847. Em 2 de junho de 2016, por meio da Carta nº 41, de 30 de maio de 2016, o Conselho de Consumidores da Ampla requeriu a anulação da Resolução 4.847 sob argumento análogo aos apresentados pela Ampla. Em 30 de junho de 2016, as questões sobre a validade da Resolução 4.847 e a modelagem das referidas cargas foram levantadas pela Abrade em reunião nas dependências da agência e, na oportunidade, informei que tais questões seriam encaminhadas no presente processo. Em 21 de julho de 2016, por meio do Memorando 3.3.2, a minha assessoria solicitou a SRM e manifestação sobre a modelagem das unidades consumidoras abrangida pela Resolução 4.847, considerando as questões levantadas sobre o assunto pela ANS e a proposta apresentada pela CCE. Em 9 de agosto de 2016, por meio do Memorando 3.2, a SRM manifestou o entendimento que as referidas cargas devam ser enquadradas, conforme estabelecem os artigos 2º e 24 da Resolução 506, de 2012, e informou ainda que a garantia física da UTE-GLB está plenamente comprometida com o CCR e que, em tal circunstância, poderia descaracterizar o enquadramento legal do próprio complexo, tornando-se mera comercialização de energia entre um gerador e consumidores livres. Em 24 de agosto de 2016, por meio da Carta Abrade B2CT 2016, dígito 0087, a Abrade ratificou sua preocupação com a preservação do modelo setorial e sua divergência com relação ao entendimento da SRM e da Procuradoria sobre a publicação da Resolução 4.847, argumentando que o ato em questão fere prerrogativa de suas associadas, pois o dispositivo utilizado não fundamenta autorizá-lo tão somente à comercialização e não ao fornecimento de energia elétrica entre o produtor independente e os consumidores que se enquadram no mesmo. Em 17 de novembro de 2016, atendendo ao pedido da Braskem e Petrobras, foi realizada uma reunião na ANEL com representantes da SRM, da SRD, da SCT e a minha assessoria, no qual foi apresentada e discutida a modelagem e discutida a modelagem e discutida a modelagem dos ativos referidos à Resolução 4.8.4.2007. Em 28 de novembro de 2016, foi realizada a reunião técnica na ANEL sobre o assunto. Em 2 de fevereiro de 2017, em decorrência do compromisso assumido com o relator, por meio da carta sem número de 23 de janeiro de 2017, a Braskem e a Petrobras prestaram um esclarecimento sobre as características das unidades consumidoras da Braskem, bem como do cronograma pretendido de desconexar o sistema de distribuição da concessionária ampla e analisação das linhas de interesse restrito de cada unidade. Em 24 de março de 2017, por meio da carta sem número, a ampla reiterou a nulidade da Resolução 4.1957 e, alternativamente, requeriu a retirada do processo de pauta para permitir uma discussão mais completa sobre os aspectos que alega controvérsos na matéria é o relatório. Serão três as sustentações orais, mas a primeira, o tempo será dividido entre os representantes da Ampla, Energia e Serviços SA e da Enel Rio, de forma que chama primeiramente o senhor Henrique Silva Reis para fazer uso da palavra. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, secretário-geral, demais presentes. Bom, como relatado, trata-se aqui de requerimento formulado pela Ampla de anulação de resolução da ANEL que autorizou a conexão física direta de unidades consumidoras da Braskem, atualmente atendidas pela distribuidora, a usina termoelétrica da Petrobras, a UTL e o ANEL Brizola. Para a operacionalização desse arranjo, esses consumidores devem se desconectar da distribuidora, passando em tese a ser suprisos diretamente pela usina. Eu destaco aqui que essas unidades já são consumidores livres, de modo que a autorização se refere ao fornecimento do fio por um PI a um consumidor situado na área de concessão da Ampla, não caracterizado como carga própria da usina. E ao longo do processo, nós tivemos a oportunidade de dialogar com o diretor-geral, com o relator e as áreas técnicas. No entanto, passado, depois de pouco mais de um ano do processo, nós entendemos que ainda persistem inúmeros questionamentos e dúvidas sobre o arranjo aprovado. E o nosso objetivo aqui é, além de expor os argumentos do pedido de anulação, demonstrar, em face da relevância do tema, que atinge ao menos três segmentos do setor elétrico, que esse assunto merece ser debatido de forma mais aprofundada em uma audiência pública. E, se for o caso, regulamentado pela ANEL. Já entrando aqui no objeto do pedido, em 2014 foi feita a solicitação pela Petrobras e Braskem, com base no dispositivo legal no artigo 12, inciso 3º, da Lei nº 974, ainda não regulamentado pela agência, segundo o qual a venda de energia elétrica ou comercialização de energia elétrica por PI poderá ser feita para consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial ou comercial, aos quais o PI também forneça vapor oriundo de processo de cogeração. A ANEL aprovou o pleito pela Resolução Autorizativa 4847-2014 e condicionou a operacionalização do arranjo à rescisão do CUS de CCD com a Ampla, que atende as unidades consumidoras desde 1999, sem que fosse instada para aumento da confiabilidade do atendimento nesse período. A Ampla tomou ciência dessa resolução somente oito meses depois, a partir de um e-mail do INS, convocando para uma reunião para operacionalizar o arranjo. E aí, após a análise do tema, a Ampla ingressou com o requerimento de anulação e apresentou três fundamentos. O primeiro deles se refere à não participação da distribuidora no processo, apesar de ser impactada sob os aspectos contratual, uma vez que implica a rescisão de CUS de CCD no patamar significativo de 47 megawatts, e sob o aspecto estrutural, uma vez que o próprio memorial descritivo da Braskem Petrobras informa que há pontos de cruzamento com a rede da Ampla. O segundo argumento, também de CUS informal, seria a não realização de audiência pública prévia, uma vez que afeta direitos de agentes econômicos do setor elétrico. O terceiro argumento seria a ausência de amparo legal ou regulatório, uma vez que o artigo 12, inciso 3º, permite a venda e comercialização de energia pelo PI, e no nosso entendimento não pressuporia a entrega física de energia elétrica. E aqui, ainda que se entenda de forma diversa, ainda que se entenda que esse dispositivo legal ampara esse tipo de arranjo, nós entendemos que há outros inúmeros questionamentos que deveriam ser debatidos, mereceriam ser debatidos em uma audiência pública. Eu trago aqui alguns deles. Os demais usuários do sistema de transmissão e distribuição são afetados, uma vez que duas unidades consumidoras com carga significativa vão deixar de participar do rateio dos encargos. Caso positivo, tais impactos foram mensurados. No setor elétrico brasileiro, o conceito de venda ou comercialização pressupõe entrega física de energia elétrica? É dado que a própria Petrobras e a Braskem afirmam ter incertezas com relação ao fornecimento de vapor. Essa não é uma condição precedente ao arranjo. Foi verificada a condição de complexo industrial, a sinergia, o caráter integrado entre as unidades e a UTE, bem como o fornecimento do insumo pelo PI às unidades. Foi verificado pela ANEL essa condição, como em outros casos, mediante fiscalização em loco. Foram verificadas as condições de segurança do arranjo em relação ao sistema de distribuição da Ampla, tendo em vista que, de acordo com o memorial descritivo da Braskem, essa pretendida LT terá pontos de cruzamento com o sistema da Ampla. Foram variados eventuais óbvices decorrentes da informação do próprio memorial descritivo de que a LT passa por vias públicas. Seria um outro ponto que mereceria ser discutido no nosso entendimento. E, por fim, qual seria a fonte de suprimento de energia elétrica das unidades da Braskem nas hipóteses de manutenção e falha da usina, já que ela vai ser atendida diretamente pela usina? Seria a rede básica? E, nesse caso, foi observado o critério de mínimo custo global na forma do Tecredo 5597. Serão celebrados custos e CCD para essas hipóteses? Então, são alguns pontos de reflexão que nós trazemos aqui e o Emerson vai complementar um pouco. Muito obrigado. Então, convido o próximo orador, o senhor Emerson, caçador. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. gostaríamos de complementar aqui alguns temas desse caso realmente bastante sui gêneris. Aqui, a planta apresentada que encontramos nos autos, uma vez que, conforme já foi explicitada a ampla, em nenhum momento foi chamada a discutir esse tema. Aqui tem a previsão em linha azul do que seria o provável conexão de vapor que não existe. é uma previsão de instalação. Em vermelho, a proposta de construção da linha. Em dois pontos de interseção aqui, olha, cruzando via pública e cruzando as redes da distribuidora. Segundo o próprio descritivo, porque são o que nós temos de informações desse processo, essa conexão de vapor ainda pode vir a existir. Também não vimos na resolução autorizativa nenhuma menção ou condição condicionante de que essa autorização estaria vinculada à existência do mesmo. Com relação à questão do suprimento, olha, só um detalhe, a Braskem propõe, na verdade, se desconectar de uma linha entre duas, entre uma subestação da ampla e outra da dit, para se conectar nesse ponto da geradora. toda a sua condição de suprimento na verdade é a mesma. Aqui a questão de confiabilidade ou qualidade fica realmente afastada porque o arranjo elétrico não demonstra essa mudança. Bom, por fim, algumas questões que, ao nosso ver, trazem bastante confronto com a proposta. Além daqueles que o Henrique já comentou, a gente tem a questão do que está previsto no decreto 5.597 de 2005, que prevê ressarcimento quando o consumidor migra para a rede básica, não parece, não é o que está se dizendo, mas, na prática, parece que é o que vai acontecer. A Procuradoria, no Parque, admite que os dispositivos legais em discussão podem ser interpretados da maneira efetuada pela Enio ou da forma como foi interpretada na decisão da resolução autorizativa, mas a gente entende que o artigo 12 do inciso 3 da referida lei, ele não é autoaplicável. Então, pelo contrário, tem uma série de dificuldades operacionais e, do ponto de vista da sua concepção, ele, de fato, ali entender que ele se refere à venda de energia como entrega física de energia elétrica é algo que, no mínimo, mereceria uma discussão mais ampla. de novo, reforçando o nosso entendimento com relação à audiência pública. Esse é um tema que, num primeiro momento, impacta, obviamente, a distribuidora, uma receita de cerca de 20 milhões de anos, aproximadamente. No segundo momento, isso arcado pelos demais consumidores, uma vez que, como visto, todo aquele sistema continua operando. outras questões, como a resolução 1299, em que diz que a distribuição de energia elétrica é um monopólio natural não se admitindo, por conseguinte, superposição de redes de agentes numa mesma localidade, que, conforme apresentado nos autos, é o que vai acontecer. O arranjo proposto, no fim, está conferindo a Brasquim um tratamento como se fosse carga própria da Petrobras, em desacordo com a resolução 506. E, no próprio memorando da SRM, ela afirma que a Brasquim não pode ser carga própria da Petrobras, por óbvio, e afirma que o caso em questão trata-se de acesso ao sistema de distribuição. Se há acesso ao sistema de distribuição, por que a distribuidora não está envolvida no processo? Então, do nosso ponto de vista, é inequívoco que este caso afeta os direitos, afeta a operacionalização da distribuidora, afeta consumidores, afeta o sistema e reafirmamos aqui que mais do que a questão por simples de solicitar a anulação da resolução, é de trazer uma discussão de fato ampla para se discutir o tema e ainda permitir a discussão de todos os impactos operacionais que medidas como essa podem de fato acarregá-la até o sistema. De novo, agradecemos e renovamos aqui o nosso pleito para a discussão desse tema de forma setorial. Muito obrigado. Convido agora o senhor Marco Delgado, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica a Abrad para fazer uso da palavra de sustentação oral. Agradecendo a oportunidade, a Abrad reitera a preocupação já registrada nas cartas que foram submetidas ao processo. Não vamos repassar, mas ficou evidente um rol significativo de questões que merecem os devidos esclarecimentos e aqui eu faço uma rápida menção ao artigo 3º do anexo 1 do decreto 2335. O que é que estabelece a estrutura regimental da agência? Aqui a ANEL, o artigo 3º, orientará a execução de suas atividades finalísticas de forma a proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento de mercado de energia elétrica ocorra em, frisando, equilíbrio entre os agentes. Os agentes, não estamos falando somente da concessionária e do consumidor, mas também se estendendo aos efeitos dos demais consumidores, fechando meu parênteses, em equilíbrio aos agentes e em benefício da sociedade, observando as seguintes diretrizes do qual eu destaco o inciso 1º, que prevenção de potenciais conflitos por meios e ações de canais que estabeleçam adequado relacionamento entre os agentes do setor de energia elétrica e demais agentes da sociedade. Relembrando esses itens, corroboro com a tese de se tratar o assunto, então, em audiência pública conforme solicitado, Estado, e não só o caso específico, mas uma audiência pública necessária à normatização de situações que podem ocorrer. A nossa preocupação é que um fato que tenha ainda um rol significativo de questões a se esclarecer, possa se generalizar de uma maneira que colide com esses dispositivos da missão da Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado. convido, por fim, o senhor Márcio Pina representando a Brasquinha Petrobras S.A. para fazer uso da palavra. Sr. Diretor-Geral, Romero Fino, Srs. Diretores, Dr. Jurosa, Dr. Thiago Corrêa, Dr. André Preptoni, iminente relator, Dr. Reive, empresário, Marcelo Escalante, Sr. Secretário-Geral, demais colegas de Anel, a Brasquinha Petrobras vem a essa tribuna defender não apenas a presunção de legitimidade do ato administrativo desta agência, mas também a tão prezada e preconizada estabilidade regulatória para um investimento de mais de 40 milhões de reais autorizado desde 2014, cuja implantação dentro de um sistema produtivo de cogeração e coprodução ficou retardada pela insegurança jurídica causada pelo pedido de anulação formulada pela Ampla da Resolução Autorizativa 4847 de 2014. O que se pretendia desde 2013, Srs. Diretores, era um processo de sinergia coprodutivo em que as plantas eletrointensivas da Brasquinha na produção de polipropileno e polipitileno recebem da Petrobras via Reduc insumos derivados de petróleo para o seu processo produtivo e dentro de uma previsão legal específica que autoriza um sistema produtivo em complexo industrial onde é exigida essa sinergia buscou-se uma produção sincronizada com mais eficiência para o processo industrial. Importante destacar que a sinergia ela decorre até mesmo do próprio funcionamento do fornecedor do seu insumo. A Petrobras também alimentada pela UTEGLB quando paralisado o fornecimento de energia paralisa o fornecimento de insumo para as plantas industriais. portanto até neste sentido o fornecimento de energia integrado não apenas na perspectiva das instalações de disponibilização de vapor mas também no próprio insumo derivado do petróleo permite uma sinergia e eficiência maior no processo produtivo das plantas da Braskem. Um pouco mais de um ano após a publicação da resolução autorizativa de 2014 a ampla insurge-se questionando com aspectos formais e como podemos perceber nesta sessão na defesa de um mercado que não há um direito adquirido a uma estabilidade de mercado ou a impossibilidade de se rescindir um contrato regulado fortemente regulado mas um contrato privado firmado entre partes privadas tem imputado as plantas industriais uma perda já estimada apenas para o ano de 2016 de 15 milhões de reais em todo este processo de sinergia caso já estivesse funcionando fornecimento integrado. Já foi aqui apresentado nos poucos para discutir no detalhe mas o interessante destacar é que o complexo industrial de Campos Elísio não é uma indústria qualquer em qualquer ponto deste país trata-se de uma lei municipal de um plano diretor que exige um detalhamento urbano específico de um complexo industrial não há um efeito multiplicador de uma redução de mercado para qualquer planta industrial é necessário que o fornecimento de vapor seja integrado é necessário pela previsão legal um processo de coprodução e o legislador buscou aqui efetivamente estimular o processo industrial e a produção no país a resolução foi emitida destacando não apenas a prerrogativa do fornecimento de energia mas também a conexão não se trata de trocar-se um contrato de conexão com o distribuidor pela contratação do fio com o gerador não é isso haverá fornecimento de energia com prerrogativa de conexão direta a própria resolução já destaca em seu parágrafo segundo do artigo primeiro que essa instalação é uma instalação de natureza jurídica de interesse restrito da central geradora e é usual que qualquer rede de interesse restrito de central geradora tenha cruzamento com a rede de distribuição eventualmente de transmissão e para isso não há óbice esse tema não é novo para este colegiado em que pese parecer também não é novo para as distribuidoras a lei conferiu ao polo industrial um tratamento específico e naturalmente não poderia o ato infralegal limitar direitos previstos na lei federal o artigo 12 da lei 9.074 criou sim a prerrogativa na hipótese específica exclusiva de um processo de cogeração com fornecimento de vapor o atendimento direto de energia e da onde vem a prerrogativa então para que o fio seja conectado no fio do próprio gerador vem também de uma interpretação que tem que ser feita de forma cumulativa e já acolhida por este colegiado que decorre do artigo 17 da lei 9.074 quando estabelece os vários tipos de instalações de transmissão sejam elas de interesse restrito da central geradora sejam redes de interesse das distribuidoras mas o fato é que a rede de interesse restrito da central geradora integra o ato do gerador e a ele pode ser outorgado permitindo-se também a conexão direta na barra da usina como se pretende fazer aqui dentro de uma situação específica de um polo georreferenciado e criado por lei específica como um complexo industrial a matéria não é nova é uma interpretação pacífica nesse colegiado que vem sendo questionada mais uma vez na defesa de um mercado a diretoria já fez essa interpretação cumulativa do artigo 12 inciso 3 com parágrafo 3 do artigo 17 da mesma 9.074 há diversos pareceres da procuradoria parecer 400 de 2011 395 de 2012 253 de 16 despachos da diretoria colegiada já de 2009 as áreas técnicas todas dentro do processo que emitiu a resolução autorizativa 4947 convergiam com a prerrogativa do gerador que está dentro do complexo industrial atender as plantas consumidoras e sempre dependendo de autorização específica expressa da ANEL para ampliar eventualmente esse atendimento não é uma coisa aleatória ele não vai virar um distribuidor de energia então a ampla traz aqui uma interpretação nova uma interpretação nova que não pode retroagir a vedação a aplicação retroativa de uma nova interpretação está prevista na lei de processo administrativo federal e vossas excelências conhecem muito bem de igual modo não existe monopólio jurídico não há exclusividade para o transporte de energia para o fio o próprio artigo 17 deixa isso claro e de igual modo diz o contrato de concessão e a lei geral a lei 8987 vou poupá-los com a leitura do artigo específico inexistem vícios formais senhores diretores uma vez que não há afetação a direito expresso da ampla o que há afetação ao mercado e inexiste garantia ao mercado o risco de mercado é da distribuidora a ampla o contrato com ela firmado é integralmente respeitado se existe algum impacto decorrente da descontratação este impacto está previsto na cláusula recisória do custo que será observada em momento algum haverá desatendimento dos pressupostos normatizados por essa agência em procedimentos de rede ou em resoluções autorizativas no que tange a previsão de uma livre descontratação por parte do consumidor ao seu fornecedor cativo ou não de energia então não há prejuízo a ampla porque o processo não afeta os seus direitos não há vício portanto na não intimação prévia da ampla que precedeu a resolução 4847 de igual modo não há que se falar em audiência pública o direito criado pela lei federal e foi aplicado no caso concreto pelo ato administrativo desta agência o impacto decorrente da saída de um consumidor qualquer de uma distribuidora foi normatizado e submetido a audiência pública é conhecido e sabido se há impacto tarifário no rateio de um mercado menor ou maior essa é uma atividade usual corriqueira do mercado e prevista nos procedimentos e resoluções normativas estas sim submetidas a audiência pública e aprovadas será que todo ato administrativo de efeito concreto que aplicar uma resolução normativa já discutida com a sociedade terá de ser submetida a uma nova audiência pública não parece ser este um entendimento mais adequado da Tamás Maverna ao nosso ver o que tange o fornecimento de energia e lastro é importante destacar que na visão da Braskem da Petrobras é claro na previsão da lei 1848 e também no decreto 5163 que o produtor independente pode atender os seus contratos com geração própria ou de terceiro a prerrogativa do lastro será ferida o consumidor industrial terá ali o consumidor livre toda apuração de lastro da sua contratação e ao nosso ver não há limitação que impeça ao TGLB de fornecer energia até mesmo com o lastro de terceiro se necessário fosse mas em discussão com as áreas técnicas convém trazer aqui no esclarecimento no caso concreto a disponibilidade de garantia física específica da UTE-GLB para o atendimento com a garantia física da própria usina o que ao nosso ver não é uma limitação legal que demandaste este ponto mas com todo respeito esclarecemos tão somente que com o cronograma de desconexão entendemos aqui mais do que suficiente a garantia física da UTE-GLB para o atendimento das plantas industriais sendo em 2019 uma garantia física disponível de 29,6 megawatts com uma contratação de 29 enquanto que a partir de 2020 a garantia física própria disponível supera os 280 megawatts no ao que se discutir importante sim dar um conforto a CCE validando a proposta de modelagem que a própria câmara traz não se pretende nada de novo não se pretende desonerar o consumidor da apuração do seu lastro o lastro deve ser aferido e medido a modelagem pressupõe os consumidores industriais como consumidores livres enquanto a própria Petrobras como agente de geração importante também dizer que sendo a Petrobras a proprietária das instalações de interesse restrito deve ser ela o responsável pelo sistema de medição e faturamento ao nosso ver deve ser autorizado a própria Petrobras validando este colegiado para que alcance o conforto necessário para que a câmara continue com a modelagem já usual no mercado portanto senhores diretores o pedido aqui reiterado por parte de Braskem e Petrobras é para que seja respeitado o ato deste colegiado instruído a exaustão pelas áreas técnicas em convergência entre todas elas não provimento da nopleito de nulidade ratificação da própria resolução em si responsabilizando o produtor independente pelo SMF e permitindo ratificando-se também a modelagem proposta pela própria câmara muito obrigado é o que requer Petrobras e Braskem Obrigado Procuradoria Trata-se de pedido de anulação de resolução autorizativa por suposto vício de legalidade e ao examinar o caso a Procuradoria exarou o parecer 253 de 2016 opinando no sentido de que não ficou evidenciado qualquer vício de legalidade capaz de levar a anulação da resolução autorizativa de fato não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e de ampla defesa pois a partir da participação da distribuidora no processo não era essencial para garantir a regularidade da instrução a resolução questionada apenas autorizou o gerador a estabelecer instalação exclusiva para fornecimento de energia de interesse restrito ao consumidor o qual não depende da decisão do regulador para rescindir o contrato com a distribuidora o consumidor sequer precisa comunicar o motivo da rescisão para algum regulador ele precisa apenas cumprir os prazos rescisórios e as demais disposições estabelecidas no contrato por tal motivo a procuradoria também considera que era dispensável a instauração prévia de audiência pública para emissão da resolução autorizativa já que não há efetiva afetação dos direitos econômicos dos agentes do setor elétrico mas apenas os dos próprios agentes envolvidos no processo e quanto ao mérito a procuradoria considera que o estabelecimento de linhas de interesse restrito conectando gerador e consumidores de um polo industrial encontra amparo na conjugação do artigo 12 inciso 3 com o artigo 17 para o terceiro da lei 9.074 de 95 existindo inclusive precedentes da agência em caso similar portanto a procuradoria opina pela manutenção da decisão da diretoria colegiada nós estamos agora discutindo um questionamento da ampla sobre a legalidade do processo e uma solicitação de uma anulação de uma resolução proferida pela agência em 2014 de número 4.847 essa resolução autoriza a Petrobras a implantar e explorar uma linha de transmissão de interesse restrito conectando diretamente a usina termoelétrica governador Leandro Brizola as unidades consumidores industriais de propriedade da Braskem denominada ONB4 com 36 megóte que realiza o fracionamento do etanol e propano e a PP5 de 10,5 megóte que produz polipropileno integrantes do complexo petroquímico localizado no município de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro conforme consta do voto que fundamentou a aprovação da resolução 4.847 a implantação da linha de transmissão de interesse restrito permitirá a Braskem contratar fornecimento direto de energia elétrica com a Petrobras para as cargas da UNIB4 e PP5 e que para tanto deverá reincindir os contratos vigentes de uso do sistema de distribuição CUSD e de conexão ao sistema de distribuição CCD celebrados entre a Braskem e a Ampla e aí vou citar aqui o texto do voto anterior dependente dos autos que a Braskem representando suas subsidiárias a Braskem Petroquímica Limitada e Braskem que para S.A. pretende contratar fornecimento direto de energia elétrica com a Petrobras por meio de conexão a UTE governador Llanel Brizola as interessadas de justificar a sua solicitação no fato de que ambos os processos dos trajes são eletrointensivos e integrados com a operação contínua e portanto muito sensíveis a questões afetadas a qualidade e a garantia de fornecimento a Braskem ressaltou que a ampla atende aos requisitos de DECFEC regulados pela ANEL porém não atende àqueles requeridos por suas unidades industriais requisitos esses que podem ser atendidos pela UTE governador Llanel Brizola e na configuração proposta as plantas industriais passariam a ser atendidas diretamente pela autorizada de geração mediante contratos a serem firmados entre a Braskem e Petrobras e haveria uma conexão direta entre as unidades consumidoras e a usina termoelétrica restando a Braskem rescindir seu contrato de outro sistema de distribuição com a ampla a Braskem por meio de suas subsidiárias deverá comprovar a rescisão contratual com a ampla a fim de permitir a analisação da linha de transição que permitirá a conexão direta entre as unidades consumidoras e a UTE governador Llanel Brizola insurgindo-se contra o referido ato a ampla alega que a resolução em comento padece de vício de legalidade sob o argumento de que primeiro a requerente não foi instada a participar do processo em tela apesar de impactada sob os aspectos contratual e estrutural segundo a autorização não encontra amparo legal ou regulatório pois o dispositivo que a fundamentou no caso o artigo 12º parágrafo 3º da lei 9.074 95 nitamente se restringe a venda de energia elétrica e não o fornecimento ou suprimento de energia elétrica e terceiro como também que o ato impacta o mercado e contato da distribuidora ofendendo aos princípios do contraditório e de ampla defesa ocorre ocorre que a resolução 4.847 padece de múltiplos vícios dentre os quais destacam-se primeiro a ANEL instruiu todo o processo e emitiu a decisão sem oportunizar a manifestação do requerente que é diretamente interessado e será impactado pela resolução 4.847 sobre o seguinte aspecto o primeiro é o contratual uma vez que a efetividade do arranjo proposto depende da rescisão do CCD e do CUSD celebrado entre a Braskem e a ampla com alteração do mercado da distribuidora e o segundo é estrutural dado que conforme descrito pela própria Braskem o trecho da LT pretendido afetará o sistema de distribuição existente da ampla o arranjo de fornecimento de energia elétrica às unidades de consumidor autorizado pela resolução não encontra amparo legal ou regulatório tendo em vista que o artigo 12º parágrafo 3º da lei de 1974 de 1995 autoriza a vir energia elétrica na conexão direta entre o produtor independente e o consumidor para fornecimento de energia e por se tratar de um processo decisório relevante com a afetação dos direitos dos agentes econômicos do setor e dos consumidores a emissão do ato administrado questionado deveria ser precedido de audiência pública o que não ocorreu tais alegações contudo como veremos na sequência não merecem prosperar haja vista que o entendimento sobre a questão se apresenta no âmbito da ANEL absolutamente pacificado e corroborado pelas áreas técnicas que promoveram a instrução processual da resolução 4.847 inclusive com a emissão de notas técnicas devidamente fundamentadas não se divisando nas conclusões por elas alcançadas nem o vício de legalidade com relação ao contraditório e ampla defesa ao alegar a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a requerente argumenta que como parte interessada deveria ter sido notificada ou comunicada sobre os temas tratados no processo administrativo o que resultou na aprovação da resolução 4.847 lamenta ainda não ter havido qualquer iniciativa da ANEL da Braskem ou da Petrobras para notificar ou comunicar requerentes sobre os temas tratados nesse processo em que pese a análise ter sido realizada por três superintendências e pela diretoria da agência como também pelo fato de a concessionária não ter sido comunicada da decisão hora questionada ou de qualquer ato processual relacionado não tendo sido oportunizada sua participação previamente a emissão do referido ato administrativo diante disso requer a anulação do processo administrativo que resultou na emissão da resolução 4.847 nos moldes do entendimento desta agência em casos recentes como por exemplo o despacho 897-2015 que decidiu anular o alto de inflação número 1005 barra 2014 da SFF por violação do contraditório e ampla defesa ao avaliar o que assistiu a Procuradoria Federal firmou o entendimento de que o princípio do contraditório e suas facetas devem ser necessariamente oferecidos às partes nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio todavia como ressaltado em seu parecer a ampla não era parte do processo que resultou na edição da resolução 4.847 e nem sua presença nos autos era essencial para garantir a regularidade da instrução de fato a grande questão enfrentada à época da emissão da autorização referia-se à possibilidade da Petrobras estabelecer a instalação exclusiva para fornecimento de energia elétrica de interesse restrito aos consumidores da Braskem o que se discutia portanto era o arranjo que envolvia o gerador e os consumidores do polo industrial mas não a ampla ser feito para a ampla na realidade é indireto e principalmente inserido no âmbito de um contrato privado em que vige a livre disposição das partes diante disso acompanho o entendimento da procuradoria no sentido de que não houve no curso do processo que aprovou a resolução 4.857 qualquer violação aos princípios do contraditório da ampla defesa com relação ao vício de ilegalidade a ampla sustenta que o artigo 10º parágrafo 3º da lei 9.074 de 95 abaixo de transcrito autoriza apenas a comercialização e o não fornecimento de energia elétrica entre o produtor independente e os consumidores de complexo industrial aos quais também forneça vapor oriundo de processo de cogeração independentemente dos requisitos para o enquadramento como consumo do livre ou especial previsto nos artigos 15º e 16º da lei 9.074 assim conclui que não há amparo legal e regulatório ao arranjo de fornecimento de energia elétrica autorizado pela resolução 4.847 de 2014 e aí esses artigos já foram citados mas vale a pena registrar que o artigo 12 versus que a venda de energia elétrica por produtor independente poderá ser feita para concessionário de serviço público de energia elétrica ou consumidor de energia elétrica nas condições estabelecidas no artigo 15º e 16º aí o parágrafo de feiro diz que o consumidor de energia elétrica integrante do complexo industrial ou comercial os quais o produtor independente também forneça vapor oriundo de processo e cogeração também no conjunto de consumidores de energia elétrica independentemente de tensão e carga nas condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição e também qualquer consumidor que a demonstre ao poder concedente não ter o concessionário local lhe assegurado o fornecimento no prazo de até 180 dias contado da respectiva solicitação embora essa interpretação parecia essencialmente factível segundo o entendimento da Procuradoria Federal a referida autorização foi concedida à luz da Constituição Federal de 98 do inciso 3º do artigo 2 da lei 9.74 e ainda por força da disposição expressa no parágrafo 3º do artigo 17 da lei 9.74 com a redação dada pela lei 9.648-98 portanto a autorização concedida ao agente de geração reverte de caráter mais amplo pois inclui as redes a ela vinculada tendo o produtor independente previsão legal mediante autorização para fornecer energia também para consumidores de polo industriário aos quais forneça vapor ou outro insumo oriundo do processo de cogeração a SCG por meio da nota técnica número 3355 de 2014 concluiu pela possibilidade de implantação da linha de transmissão de 3.6 para conectar a UTE governador Lenel Brizola a unidade consumidora UNI-B4 e PP5 da Braskem a SCT por meio de memorando 04411 na mesma linha considerou não haver nesse caso qualquer empecilho à implantação de intermissão de interesses restritos conectando a geradora e os consumidores no polo industrial além disso em manifestação sobre o presente requerimento a Procuradoria Federal recetou que a circunstância não é nova no nome da ANEL tendo a diretoria colegiada já proferido decisões favoráveis para os casos semelhantes em outros polos industriais aí nós colecionamos todas as decisões já tomadas a Procuradoria Federal ainda faz referência à decisão favorável da diretoria colegiada no âmbito do processo 48.500 0998 2012 e 180 como manifestação também favorável da Procuradoria por meio do parecer 0395 de 2012 em que se discutia a possível evasão de encargos e nesse caso como no presente processo conforme reproduzida ou reproduzida abaixo a Procuradoria não identificou vício de decisão do colegiado tanto que aprovou a resolução 4.847 quanto na precedente que autorizou arranjo similar de implantação da linha conectando gerador e consumidor de um polo industrial outro aspecto a ser ressaltado refere-se ao reconhecimento de que a regulação das condições de fornecimento deve ser mais flexível para facilitar a adaptação dos agentes de consumidores aos impactos das mudanças em curso no segmento de distribuição corroborando isso em decisão recente do colegiado da ANEL foi aprovada a publicação da resolução 741 de 8 de novembro de 2016 que aprimora a 414 mediante a alteração dos artigos 16 e 18 da 414 permitindo em caráter excepcional a obtenção de autorização prévia para a construção de rede particular junto à ANEL para o fornecimento de energia elétrica e mais de unidade consumidora do grupo A por fim consultada por este relator a SRD também não apontou nem o ópice a implantação da linha de transmissão de interesse restrito conectando a geradora e os consumidores do polo industrial nos termos do constante resolução 4847 diante do exposto acompanho o entendimento das áreas técnicas e da Procuradoria Federal junto à ANEL que não evidenciaram o vício de legalidade que motive a diretoria colegiada diante da existência de casos precedentes semelhantes exercendo seu poder de autoridade a analisar a decisão de aprovação da 487 com relação à audiência pública a lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996 em seu artigo 4 parágrafo 3 estabelece a necessidade de realização da audiência pública sempre que o processo decisório implicar a afetação dos direitos dos agentes econômicos dos consumidores aliás a resolução 273 de 2007 reforça a necessidade de realização da audiência pública quando a decisão se enquadrar nessa condição todavia a Procuradoria Federal esclarece que não se trata nesse dispositivo de afetação de qualquer direito econômico muito menos daqueles que contam com a garantia do contraditório da ampla defesa permitido assim que as partes exerçam seus argumentos e que o regulador os avalie antes de decidir não é o caso desse processo a afetação de direitos de uma coletividade de agentes e de consumidores processos que normalmente tem repercussão ampla e que no mais das vezes inauguram determinações gerais e abstrata este sim é que demanda a realização da audiência pública diante disso observa a Procuradoria que não identificaram o processo em tela que resultou na edição da resolução 487 característica determinante que tornassem a realização da audiência pública obrigatória com relação a modelagem das unidades consumidoras a SRM esclarece que a modelagem das cargas da Braskem deve considerar o disposto no artigo 2º e 24 da resolução 506 de 2012 que regulamenta o uso e a conexão das instalações de propriedade da distribuidora como segue o artigo 12º para fins e efeitos desta resolução deve ser considerado os seguintes termos respectivos carga própria da central geradora carga constituída pelas parcelas referente a demanda da potência interna à usina incluindo serviço auxiliar e estrutura local perdas elétricas e instalações de interesse restrito eventual unidade consumidora diretamente conectada à central geradora desde que pertencente à mesma pessoa jurídica e existente no mesmo local ou em área contígua à área da central geradora e no seu artigo 24º para o caso de acesso do consumidor livre ou especial ao sistema de distribuição o sistema de medição de faturamento deve ser instalado pela distribuidora que atua na área de concessão ou permissão em que se localizam as instalações do ponto de conexão da acessante o parágrafo 1º fala sobre o consumo de livro ou especial ele é responsável por ressentir a distribuidora pelo custo da aquisição e implantação do medidor de retaguarda e do sistema de comunicação de dados no momento da implantação pelas obras com a civil e adequação da distribuição associada ao sistema de medição a distribuidora que atua na área de concessão ou permissão em que localizam a instalação do ponto de conexão do acessante é o responsável e financeiramente pela implantação do medidor principal e dos transformadores de instrumentos e tecnicamente por todo o SMF inclusive perante a SCE após a implantação pela operação e manutenção de todo o sistema de medição incluindo os custos de eventual substituição adequação além do parágrafo 5 que diz que os custos incorridos com o IEM do sistema de comunicação e dados devidamente comprovados devem ser repassados ao consumo do livre ou especial e sem nenhum acréscimo devendo constar na cláusula específica da CCD na forma de encargo e conexão considerando tais disposições que regulam as condições de acesso ao sistema de distribuição a serem seguidas pelos acessantes e pela acessada a DCM manifestou em entendimento que tal encargo não se trata de carga própria mas sim de acesso ao sistema de distribuição e que resultaria em enquadrar as cargas da Braskem como consumidor livre informou ainda que a garantia física da UTGLB está plenamente comprometida com os CCRs o que impediria a Petrobras de comercializar de imediato a energia da UTGLB com a Braskem pois tal circunstância poderia descaracterizar o enquadramento legal do próprio complexo tornando-se meramente comercialização de energia entre o gerador e o consumidor livre em acordo com esse ponto de vista a CCR informou que dispõe de dois tipos de classes para enquadrar o perfil do proprietário da carga consumidor especial ou consumidor livre e ainda que utiliza como critério para enquadramento em um ou outro o montante do curso declarado pelo agente em consonância com as resoluções 247 de 2006 e 376 de 2009 todavia distingue o caso em tela como exceção a norma vigente pois não se trata de carga de consumidor especial ou livre mas de consumidor integrante de complexo industrial conforme o inciso terceiro do artigo 12º da lei de 1974 propõe assim considerar a modelagem das unidades consumidoras abrangidas pela resolução 4847 em perfil de agente proprietário da classe de consumidor livre porém sem exigir o custo a Petrobras e Braskem manifestaram entendimento de que a empresa Petrobras passaria a ser o agente conectado nas cargas da Braskem ficando responsável pelo sistema de adição de faturamento dos consumidores que permanecerão segregados unicamente para fim de contabilização e liquidação da CCE e os dados dos agentes da Braskem e da Petrobras modelagem ratificada pela CCE via carta CT 0631 de 2015 o INS manifestou-se de forma distinta pois entende que não há comando expresso da resolução 4.847 para que o custo seja rescindido com a ampla e considerando como válido para a situação e utilização do disposto na resolução 67 de 2004 além disso argumenta que as normas vigentes estabelece tão somente que as concessionárias de transmissão ou distribuição sejam agentes conectados e responsáveis pela medição no caso de fornos diante de tal controvérsia há que se reconhecer a dificuldade regulatória para a operacionalização do arranjo aprovado pela resolução 487 que se justifica pelo fato da figura do consumidor de energia elétrica integrante do complexo industrial previsto no inciso terceiro do artigo 12º de 1974 ainda não se encontram regulamentados contudo após analisar as manifestações sobre a modelagem das referidas cargas e discutir o assunto com o representante da Braskem e Barra Petrobras em reunião ocorrida em 17 de novembro de 2016 com a participação da SRM SRD STTSG e minha assessoria ficou pacificado do entendimento de que as referidas cargas deveriam ser enquadradas como acesso do consumo do livre ao sistema de distribuição porém sem exigência do CURG dentro dos postos considerando as manifestações da Petrobras Barra Braskem CCE ONS Ampla e das áreas técnicas envolvidas da agência entendo que a modelagem das unidades consumidoras da Braskem abrangida pela resolução 4847 deverá ser excepcionada pela ANEL como enquadradas em perfil de agente proprietário de classe consumidor livre porém sem exigir o curso acompanhando as sugestões apresentadas pela Petrobras Braskem aderente ao processo da CCE como segue então aí ficaria os três sistemas de medição os cinco medição diretamente da unidade GLB uma edição do sistema M2 direto ao agente Petrobras e o agente Braskem com M4 e o Braskem PP5 com M5 outro aspecto a ser considerado refere a necessidade de se considerar o ICCR vigente e garantia física comprometida com o recurso da UTA GLB pois segundo a SRM esta usina só estará plenamente disponível em 2024 dentro disso torna-se necessário condicionar a utilização dos recursos da usina considerando os compromissos dos contratos vigentes e garantia física comprometida de modo que o repasso direto as cargas da Braskem corresponda a sua real disponibilidade e aí na hipótese de as cargas da Braskem ser atendida pela UTA GLB menor será a sua disponibilidade para ofertar ao restante do mercado assim deve ser observado que a geração da UTA governador da UTA GLB já está comprometida já está comprometida com o leão regulado nos termos da garantia física nas seguintes promoções 100% até 31 de 12 de 2016 97% até 2019 e 71% até 2022 e 36% até 2024 diante disso entendo que a autorização considera deverá ser condicionada a disponibilidade de garantia física da UTA GLB devendo a empresa se comprometer a entrar com cargas de modo sequencial de forma a atender o requisito de lastro apontado pela SRM conforme a tabela que se segue então nessa tabela nós definimos as unidades da Braskem a serem atendidas o início do atendimento e esse atendimento será associado a descontratação por parte da Petrobras considerando ainda que de acordo com a CCE não há como restringir tais operações de maneira prévia se necessário monitoramento mensal das cargas das duas unidades da Braskem no caso da UniB4 e P5 acompanha o entendimento da CCE alinhado da UDA SRM que recomenda as seguintes medidas para permitir a comercialização parcial da garantia física da UTA governador Landa Brisola primeiro a carga da reduzida da Braskem sejam caracterizadas como livres desobrigados de apresentar contratos de uso conforme o artigo 24 da resolução 156 o responsável técnico pelo SMF será a Petrobras titulada da UTA GLB que a Abraskem deverá criar perfil específico para as unidades consumidoras integrantes do complexo industrial do NAMP da CCE que a CCE deverá monitorar exposto mensalmente se o consumo requisito do complexo industrial da Abraskem não supera o contrato recurso de garantia física do NAMP descontratada ao atendimento ao atendimento de energia elétrica em complexos industriais autorizando que a energia seja comercializada diretamente com a unidade industrial que receber insumos no processo com a geração tendo-se compreendido que tal autorização pode incluir redes a elas vinculadas e com base nessas premissas a Petrobras foi autorizada pela resolução 4.847 a estabelecer a instalação exclusiva para o fornecimento de energia elétrica a outros integrantes do polo por meio de rede de interesse estrito e sobre o tema a Procuradoria fez ainda referência à decisão favorável análoga da diretoria colagiada no âmbito do processo 48.500 0998 barra 2.1280 e que como no presente processo tal autorização decorreu de processo transitado em julgado no âmbito administrativo e que não conta com qualquer empecilho oriundo do processo judicial ou seja trata-se de um fato consumado não sendo possível voltar a discutir o tema no âmbito desse processo as dificuldades operacionais para viabilizar o suplemento direto da energia elétrica as duas cargas do consumidor Braskem foram exclusivamente discutidas pelos agentes envolvidos com a CCE e com a SRM tendo sido identificadas necessidades de condicionar a entrada das cargas em modo sequencial de forma a obedecer aos requisitos de laxo disponível e criar um perfil específico para as duas unidades da Braskem que compõem o complexo industrial UNB4 e PP5 de modo de modo a permitir o acompanhamento da funcionalidade adequada desse arranjo assim acompanha o entendimento da SCG da SCT e da SRD e da Procuradoria Federal junto ao ANEL que não evidenciaram o vício de ilegalidade na decisão desse causalidade que aprovou o ato impugnado como também da SRM e da CCE em relação à modelagem dos ativos referentes à resolução 4847-2014 Em face do exposto e considerando que é continuo o processo 48.515-86 barra 1999 dígito 83 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. com vistas à anulação da resolução autorizativa 4847-2014 que autorizou a Petrobras a estabelecer instalação de interesse restrito para o suprimento de energia elétrica ao consumidor Braskem Petroquímica S.A. Unidade PP5 e ao consumidor Braskem Kepar S.A. Unidade Unib4 localizados no município de Caxias Estado do Rio de Janeiro e determinar que a CSE considere a Petrobras titular da UTS-GLB o responsável técnico pelo SMF das unidades consumidoras abrangidas pela resolução 4847 enquadra essas cargas de perfil e agente proprietário da classe consumidor livre porém se exigir o CUS acompanhe imersalmente o consumo das duas unidades e informe a NEL eventuais insuficiência de recursos por parte da UTE governador Leonel Brizola e aprovar a resolução autorizativa com minuto anexo que visa proceder os ajustes na resolução 4847 é o voto em discussão eu acho que aqui o processo foi bastante discutido vamos dizer assim o que alega a ampla de não ter sido a época ouvida envolvida se isso de fato ocorreu está em larga escala superado pela intensa discussão que houve a partir do pedido de anulação eu acho que aqui tivemos a oportunidade de revisitar o processo e considerando todos os argumentos apresentados enfim até complementando em alguma medida a resolução 4847 apenas uma dúvida que fica não para o caso específico eu acho que também compreendo que aqui não há necessidade até por essa questão que eu comentei de audiência pública mas eu não sei se valeria a pena as áreas pensarem em regulamentar a matéria não para o caso específico de novo não veja necessidade mas claro que é um assunto extremamente complexo ele talvez seja difícil um regulamento que consiga retratar essas situações mas talvez fosse o caso não sei se as áreas já estão trabalhando nisso de fazer essa avaliação se não seria o caso de regulamentar essa questão não é o primeiro caso como foi mencionado pelo doutor na sustentação oral já tratamos todos os que nós tratamos tem um alto grau de complexidade não é isso então eu não sei se caberia a partir dessa discussão aqui pensar em propor um regulamento para os casos futuros mas eu acho que o caso aqui está foram enfrentadas todas as questões todos não é processo simples e também não se pretende aqui que haja total concordância de todos envolvidos mas que pelo menos que todos os argumentos apresentados foram enfrentados analisados e de alguma maneira endereçados aqui no encaminhamento do relator mas aí fica essa reflexão aí para as áreas para fazer essa avaliação e depois pode nos dizer se não seria o caso de regulamentar ok votação eu peço vista então com a vista do diretor Tiago próximo item e aí